Bom dia! Mais um momento que nós estamos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. A palavra dEle e a sua vontade que são boas, perfeitas e agradáveis. Você possa lembrar de todas as promessas que Deus já te fez. De todo o conteúdo que Ele tem levado até você. E que você possa se preparar para o melhor que Deus vai fazer na sua vida. É um tempo onde muitos perderão, mas muitos também ganharão na presença do Senhor. Que você e eu estejamos nessa lista dos ganhadores. Que você e eu também estejamos com os nossos nomes escritos no livro da vida. E que quando Jesus voltar, Ele possa nos encontrar preparados para a sua vinda. Hoje é domingo, 15 de novembro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Fica ligado, eu quero convidar você para aqui no meu canal do Youtube. Dia 28 de novembro, às 20 horas, uma grande live. Diferente de tudo aquilo que você já viu. Eu vou estar lançando um novo álbum. Teu amor me alcançou. Profetizando sobre a sua vida. Orando por você e com você ao vivo. Então, marca na sua agenda. Não perde por nada. Nós vamos juntos movimentar o reino espiritual para que você receba a sua vitória. Deuteronômio, capítulo 29, a partir do versículo 1, diz assim. Estas são as palavras do conserto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moá. Que fizeste com os filhos de Israel, além do conserto que fizera com eles em Horebe. Que chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe. Tem desvisto tudo o quanto o Senhor fez na terra do Egito. Perante vossos olhos a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os seus olhos têm visto. Aqueles sinais e as grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender. Nem olhos para ver. Nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E quarenta anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas roupas. Nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Pão não comeste, vinho e bebida forte não bebestes. Para que soubesses que eu sou o Senhor, vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Seon, rei de Esbon e Og, rei de Bazan, nos saíram ao encontro, a peleja que nós possuímos. E tomamos a sua terra e a demos por herança. Aos rubenitas e aos gaditas, a meia tribo dos manacitas. Guardai, pois, as palavras deste conserto. E cumprias, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus. Os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, Vossos oficiais e todos os homens de Israel. A Bíblia vem falar aqui neste capítulo em o conserto que Deus faz com o seu povo. A gente vê que palavras de conserto nem sempre são bem-vindas. Quando a gente ministra, as pessoas não gostam de ser chamadas a atenção. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. E todas as vezes que Deus chama a minha e a sua atenção é porque Ele está dizendo, Tenho algo melhor para você. Tenho algo maior para você. Entenda as minhas palavras e você comerá o melhor dessa terra. Aqui no livro de Deuteronômio, onde foi lido, nós vemos Deus dizendo para Moisés que o Senhor é o Deus que os abençoa e que o Senhor é o Deus que faz uma aliança com o seu povo. E esta manhã de domingo eu estou aqui para te dizer, não importam as adversidades que você tenha vivido, não importam os caminhos difíceis que você tenha atravessado, não importa quantas vezes você tenha chorado ou tenha sido desenganado pelo homem ou pela medicina, eu estou aqui como boca de Deus para te dizer esta manhã que Deus está fazendo o conserto com você. Deus está refazendo uma aliança com você. Por mais que você tenha trilhado caminhos diferentes, Deus olhou para o teu coração nesse momento e Ele achou em você sinceridade e quebrantamento. E Ele diz assim, Preparai-vos porque eu estou dando a vós uma terra aonde vocês colocarão os vossos pés, aonde os vossos filhos herdarão e os vossos netos pisarão. Eu, Senhor, sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fiz a minha promessa com os teus antecedentes. Eu, Senhor, cumpri a minha palavra sobre os teus antepassados e hoje eu, Senhor, glorifico mais uma vez a minha palavra na tua vida. Eis que a minha bênção é liberada sobre ti e sobre a tua casa. Te digo nesta manhã, estou eu firmando um conserto de aliança contigo. Te levarei ali e além. Te mostrarei o oculto e o profundo das revelações que tenho para a tua vida. Muitos lugares tu perdestes, oportunidades se foram, terras te roubaram. Porém, esta manhã também te digo, estou restituindo em dobro tudo que é teu por direito. Lembre-se, muitos dos inimigos do povo de Israel os afrontavam e diziam quem é o vosso Deus para que vos livre das nossas mãos. Porém, assim diz o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou eu o Deus dos deuses. Sou eu o Senhor dos senhores. Nesta manhã quebro martelo. Nesta manhã quebro carros de fogo. Nesta manhã destruo e despedaço montanhas. Quebro arcos e prisões. Também escancaro portas para que vocês possam passar. A terra que uma vez foi sua, ela voltará para as tuas mãos. Toda herança que foi construída em você e para você, diz o Senhor, que você não receberá somente a parte que te pertence. Deus está preparando algo bem maior. Porque a intenção do coração de alguém era roubar das tuas mãos. Por isso Deus diz, perderá a sua herdade, perderá a sua parte e eu me entregarei a ti. Coloca-te na minha presença. Faz a minha vontade. Glorifica meu nome. Anda em conserto comigo. Rabalashu, mandai. E eu, Senhor, suprirei em tudo as tuas necessidades. Deus fala para Moisés, diz para as tribos, que eu, Senhor, vou abençoá-los em tudo que eles fizerem. Você crê que o nosso Deus, mesmo em tempos difíceis, nos abençoa? Afinal de contas, ele não é o Deus do possível. O Deus que eu estou falando para você aqui. O Deus que a Bíblia relata sobre ele. É o Deus que abre mar vermelho. É o Deus que para sol para Josué. É o Deus que faz fogo cair do céu para Elias. É o Deus que abre mar vermelho para Israel passar. É o Deus que abre o Jordão. É o Deus que ressuscita morto. Que faz da estéreo mãe de filhos. Não sei o que você precisa nesse dia. Mas o meu Deus manda dizer, estou eu entrando com providência na tua vida. Eu fecho a boca do leão. Eu neutralizo os leopardos, diz o Senhor. Os lobos andam te rondando, tentando comer a tua carne. Mas eu te digo, rai, chobre, sábia, cai. Os urubus comerão a carne dos lobos que te perseguem. E tu triunfarás e de pé dirás. O meu Deus me visitou. O meu Deus me libertou. O meu Deus me livrou. O meu Deus me sustentou. Por isso estou de pé. Quero um ato profético para hoje. Diga comigo do fundo do seu coração e do fundo da sua alma. Até aqui me ajudou o Senhor. Diga, pai, capacita-me para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero uma história comum. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero ser aperfeiçoado por ti. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Nem todos os dias o sol vai brilhar. Haverão dias de chuva. Mas lembre-se, todos os dias foram criados pelo Senhor. Todos os dias estão no controle do Senhor. Por isso você triunfará. Tu e a tua casa comerão o melhor dessa terra. Você pode orar comigo. Amado Jesus, nós esta manhã pedimos que o Senhor aceite a nossa aliança que fazemos contigo. Restitui na nossa vida a comunhão contigo, Senhor. Restitui a nossa fé. Restitui a nossa esperança. Tramante o rei bacalassou. Cura o teu povo começando pelo interior. Senhor, penetra os corações nesta hora. Penetra a alma, Senhor. Penetra os sentimentos, as emoções dessa pessoa. Nós cremos na cura e no sobrenatural. Pois assim eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esqueça, aqui tem um QR Code. Você pode ser o mantenedor do Ministério da Palavra do Dia. E se você não se inscreveu no meu canal do YouTube ainda, se inscreve aqui, ativa o sininho, compartilhe a Palavra do Dia. Seja um missionário dessa última hora. Com certeza você irá se alegrar todos os dias que você compartilhar e alguém der um obrigado. Deus te abençoe, Deus te proteja. Eu estou orando pela sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na Palavra do Dia. Amém. 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 Amém.